Esta quarta-feira, dia 20, Jessica Thayde esteve no programa da RTP1K por Casa, de Irmã José. Em conversa com o humorista, a atriz falou sobre a face que está atualmente a viver na sua vida pessoal. Grávida do primeiro filho, fruto do relacionamento com Diogo Amaral, Jessica voltou a afirmar que não está a gostar de viver a gestação. A atriz admite que os primeiros três meses de gravidez foram particularmente complicados. Além disso, garantiu que as mudanças que o seu corpo está a sofrer a fazem recordar a adolescência, a altura em que teve dificuldades a aceitar o físico e lidou com uma anúncia nervosa. Apesar destes tempos mais conturbados, Jessica assume que está ansiosa por ter o filho nos braços. No início da gravidez, Jessica assumiu que gostaria de ter uma menina, mas entretanto descobriu que vem aí um rapaz. Sobre este assunto, afirmou no programa da estação pública, gostava que viesse uma menina, mas como é um menino a única esperança é que seja bicha. Após esta declaração, Jessica riu. Após esta declaração, Jessica riu.